Ei, caralho! Isto é que é começar bem! Estamos em pé. Dá-me as burros no micro, é quando fala, não é? Oh, Eli! Não é por aí! Ai, caralho! Bem-vindo! Bem-vindo! Ah! Ah, cara! Alguém tem a dizer ao Eli que a pista não é só versão oval. Eli nos passos! O Eli Fernando. Eu não sei qual é o máximo de pontos de penalização, mas há aqui um gajo que já tem 60 e... 59. Caralho! Só faz pecaria esse! É o gajo! É o Miguel! Não me lembro dele sequer nas transmissões. Estou a ver quem é. Bem-vindo! É por isso! Bem-vindo! É por isso! Bem-vindo! Ah, cara! E o Fernandes, vai? O Fernandes, vem-se! Fernandes, para mim que bem-vindo! Não! E a tivés a morrer, e dizés ao Fernandes, Ah Fernandes, andamos a salvar! Tens-meia boa! E eu chego a 55 minutos depois! E até o dia de hoje! Ainda está a dizer? Estão a abrir os apóstolos! Ehehe! 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 Está a doer a garganta! Mas agora é por cima disso! Está por cima, não peio tão fundo! Não está a fazer mas agora é por cima! Bota aí, por seis para o máximo! Tem é que ter pressão. Só pus um bocadinho, só pus para ir mais 5 cliques. Ui, ui Jesus. Ui, muito melhor. Estou a usar com o meio óbvio. Mas por acaso pus um bocadinho. Bati a sair da volta. A sair do sítio da volta. Não é difícil. Já estava com o carro a direita e disse. Olha isso. Pelo 40 já é passado. Boa. Não é difícil, eu já tinha feito menos. Bem menos. O cara é que vem para ultrapassar-me a treinar. Anda à moeda depressa e desconcentra-me. Não é difícil. Ora bem. Eu aqui no coiso. Ele diz-me que estes pneus. Ai não, sou um rei. Não fez? Porque na transmissão dizia que era um luzardo. Ah pá, não. Ah pá, não. Ah, desculpa aí. Pai e vieira, não foi por mal. Pensava que tinhas passado. Eu acho que já percebi o meu erro. Pois tens vindo. Ia-se percebi no primeiro dia que entrei no servidor. Não, o outro erro. Eu acho que estou a pôr os mudanços muito tarde. E pôr as mudanças mais cedo. Para poder acelerar mais à vontade. Eu acho que é o que os gás estão a fazer. É short shift. Quando digo short shift é carregar logo duas e três uma vez mesmo. Não vale a pena sequer. O que eu gostava era de ver esta transmissão. Não vai fazer um pequeno. Vou tentar atrás do outro carro. Já viste? Já. Não é da giro também. Como é? É a ponta de um gordo. Tens que olhar pelo outro. Qual é que eles tem um pisca atrás que um gajo já sabe é atrás do pisca. Estava a ver a costuminha da track limit. A entrada da box, já viste? É pela esquerda, não é? Não, é pela direita. Um bocado esquisito. Até pai três voltas à procura da entrada da moto. É no fim daquela esquerda. É quase antes da última curva. É na penúltima curva. Ah, agora a pista já anda a secar. Está a correr. Estava a correr. Ui, 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 ui. Jesus. Nem houve esta aba. Só falava uma destas. Mas olha. Já estou quase a ultrapassar. Só para saberes. Não tens hipótese. Já estou lá. Olha, vê lá a diferença de tempos. Quanto é que fizeste? Sempre. Vai ao carregar aquele botãozinho que faz mudar o ciclo. Só três décimas. Só três décimas. Não, mas já sai embora. Fica de repente. Fá mal que eu estou a pirar outra vez. Dois segundos? NÃO! F***! Ah, bem parecia. Mas o espelhão já está um quente. É que a porra do espelhão nem assim aquece, meus. Os gãs arrefecem logo. O que eu tenho é seco, o que eu tenho é que eles arrefecem ou não arrefecem. Agora aqui arrefecem logo, pô. Ó, Fernando, já está indo a treinar, Fernando. O que é que o estás a ver? Não estou a ver. Mas estou a ver pelo vitreinar que está complicado. Ele vai precisar. Ah, entradas à Drift King. Assim é que era, entradas de curvas todas. Era limitado o limite de combustível no início da corrida é giro. É uma novidade. Não podes pôr mais depois. Hã? Não podes pôr mais depois. Como assim não podes pôr mais depois? E ela acerta de sempre com os 50 e poucos. Ah é? Olha que velha precaria. Pô, se está ali um gajo que não sabe para onde é que é a pista. Está. Calhar sou eu quando andei no servidor pela primeira vez. Não, estava amarelo. Eu não gosto desta pista. Acho que isto não é pista nenhuma. Isto é uma grande precaria. Isto fizeram duas retas. Três S antes de cada reta e pronto. Está feito. Estão chegando pelo ano atrás. Mas há uma empresa positiva. E é sempre pior. Olha, se fosse uma pista cidadina. Hoje. Era incrível. Era, era. Legalmente... Olha, tipo Las Vegas. Olha qual é a outra pista muito famosa que eles correm muita vez. Long Beach. Que é essa mesmo. Olha isto é Long Beach. Não é isso que os meus cheios funcionam ou não funcionam? Não experimenta aí. Mas como está bom, está bom. Só dois décimos do Ricardo Ferreira. Certamente não é dos primeiros. Caraças, lá vai o carro, outra vez. Adoro a pista assim. Adoro mesmo. Fica bem traiçoeira porque é um fiche. É uma grande porcaria. Não fica nada, não sei disso. Não, não. Isto é uma corrida incrível. Fica bem fiche a pista assim. Fica, fica, fica. Tão divertida que ela é. Assunável. Quando eles entram no serviço eles só vieram a gente mandar vindo. A sério? Claro. Mas alguma vez acho que os carros andam assim pelo tempo. É impossível de conduzir um carro lentes assim. É tão fixe. É, no jogo. Na realidade nem andamos. Ora bem, isto acho que precisa de mais asa. O que é que é mais asa para ti? Muito mais asa mesmo. Mais asa para quê? Para ele não te fugir tanto. Ele não agarra a mesma? Vai tão devagar que ele não precisa. Ah não, vamos ver. Não, pai. Só quero morrer. Está em um bom setapno seco. Que é para se a pista estiver seca, menino. Ninguém te segura. É isso. É isso. Também acho que sim. Se a pista estiver seca, ninguém te segura. Mas estiver molhada. Ai, caraças. Nem andas. Um gajo de arrancar logo de selicos. Não, eu vou de selicos. Mas está a ser baixo. Pô, 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 pô. Mas eu fiz a senta para seco. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. E está todo cortado, cheio de feridas. Porcaria para o frio. Não estás a falar no nariz. Pô, e os lábios igual. Todos cortados na porra do frio. Fulga. Descendo dores às semanas. Arde não. Nem sei o que eu quero fazer às asas ou careças. Mas comentei tanta porcaria. Não sei o que eu quero fazer. Mas mesmo assim há gás pior que eles. Por isso está bom. Arde não fui a registrar como era. Se agora... Eu ainda não havia estar a perdida. O que era? Os carros levarem fones para ouvir música. Na corrida. Os pilotos. Os carros de fones. Tens pensar que tens um coisinho para baixar o volume do motor. Não, mas se forem fones dá. Todos os conseguem falar, agora não conseguem ouvir música. Queres ver. Quer dizer, conseguem falar com o engenheiro, não conseguem ouvir música. Imagina o que o engenheiro é. Porqués, eu entendo. Não, realmente tens razão, o carro na aranha anda por dentro. A CIDADE NO BRASIL 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 Assim já está para andar minimamente. Quer dizer, agora já está quase seca, não é verdade? Agora já está a 15%. O incrível é quando andas com ela seca, isso é que é incrível. Quem? Com ela que é? Olha, não te faz... Com ela seca? Quem está a falar fotos? Vamos treinar, Fernandes, que isto está bravo hoje. Está bravo todos os dias, aliás todas as terças, quartas. Hoje está mais bravo. Tu está mais bravo, tu só não sabes. Vais chover? Vais chover? É espetáculo, digo eu. Isto está a 100%, como estava há bocado. Essa é para... Essa é para andar aos tombos. Ai, que preguiça. Experimenta o mapa anterior. O que é que tem? Eu era o 3-0 que eu estava a andar no outro dia, por acaso, à chuva. Eu até fiquei a andar melhor com este. Qual? Oh! Com... Oh Prato, experimenta andar com o limitador, que vais ver como andas melhor. O que é que fazes? É com o limitador. Agora, multiplayer. A usar será dizer que... Pá, deixa eu nos perguntar a palavra passo já, rápido. F-23... Bem, calma. Como? F-23, P-13. Acho que é isso. É Fórmula 2023, prova 3. Vira, 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 vira. Roda, roda vira, saltar... Aiei! Não, saltar na roda vira nada. Oh, caraças. Toma, acho que entrou num servidor, lhe chile a garamente-se tudo. O que é que fizeste que a garamente disse tudo? A garamente esta porra toda. Deve ter sido assim, tuuuu. Tuuuu, tuu, o que? Tuu? Estou ansioso que eu te perdeste quando está corrida, ah tá. Vai aparecer um poesias no Rally. E o Elen, não teremos a aparecer? Já vem. O Elen já me disse que já vinha. Deve estar a acordar. Ah não, acordar não. Está a tomar um pequeno almoço, pronto. Olha, olha, olha lá vai ele outra vez. Pronto, dizes que é 3 e está melhor. Está melhor sim senhor, é 3. O que queria deste jogo é isso, é que me irrita mais este jogo, é isso meu. É que tu procuras informação e não há nada. Eles fazem o carro até e o que é que fazes isto? Venha mas é para calceta, antes para Minerva. Antes para Minerva, apesar que é mal. Estão a ver como é que isto está. Estou a tratar, Fernandes, estou a tratar. Olha que estás agora aqui na lista da tabela de tempos. Arrasta para cima. Arrasta para cima. Arrasta para cima. Ah, eu estava a ver pratos a correr-se. E não está nada mal. Mas já desces tu? Pois já, eu vou-me chatear, pá. Digo que já que não está nada mal, Fernandes. O Ricardo Coisa, a chuva. O Ricardo Coisa. 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 Já mandei para ti Fernandes. Muito obrigado, muito obrigado. Põe na conta do Pratos. Também já mandei para o Pratos. Já recebi, já vi, apareceu aqui. A caixa, não sei como é que está. Vou-vos matar agora. Olha, alguém estava ali a mudar a porra das placas dos 100, 200, 300 metros aqui da boxe. Estava. Também isso não serve para nada, essas placas desse lado. Então não está boa da gente quando saís da boxe, para não saber quando é que travas. Ah, então estás-me a dizer que eles puseram umas placas para dizer às pessoas quando saís da boxe. Olha, se calhar já travavas aqui. Puseram para o outro lado, mas também de um jeito. Tendo em conta que está um escorregamento todo ali daquela área. Escorregamento? Pá. Olha, espera aí que eu vou te sair da caixa para experimentar. Já estou na pista, não vou perder agora 30 segundos de pitlane, né? Vai experimentar, careças. Ela não está, está lá perto. Não está, está lá perto. E aí esquece-me dos travões, puxem a travagem para trás. Estás a ver? Ah, que que é? Primeiro, acho que está a 4,94. Travagem para trás está a 55. É, meto para a S52. Ah, tu estás a usar a mesma caixa aqui e eu... Não, puxei agora um para trás. Não, não. Tu estás a usar a mesma caixa que eu. Tens aqui uma short e na quinta e na sexta. O certo é porque eu te mando aí. Sim. Não está como eu estava a usar. Então, estava como? Está como eu estou a experimentar agora. Ah, está pronto. Estás a usar a mesma caixa aqui e eu coloquei aqui ali. Olha, só é uma coisa que está a frio e fogo. Pois está, dá. Por isso é que vim fazer a corrida a um favor. Eu só vim andar mais cedo porque para a aquecer. Lá em baixo está mais quentinho. Está o caixa aceso. Esperando aqui. Eu é que fechei a porta. Não passa... Tanto ar quente para cima. É pá, detesta estas boxes. Parece aquelas garagens dos prédios aqui na cidade. Mas tu estás a andar com o preload a um? Sim. É só prédios à volta e começar para onde a casa sair. Ainda fica mais nervoso assim, caralho. Tá bom. O caixa é bom. E o break map se andares pelo mais baixo também fica mais estável. Eu tenho uma reclamação a fazer. Faltar as escovas nesta merda. É, eu abro também, quero o mesmo. Pouco, já viste. Há gajos a experimentar os slicks normais. Os 5% já dá para andar, se calhar. Tens boete da força nos travões também, eu abro eu. Isso é porque eu sou muito gentil com os travões. Pô, eu estou a ver que sim. Caralho, eu nunca pensei em dizer isto. Mas tu estás a andar com as asas todas no máximo. Já. Eu nunca pensei que isto fosse acontecer na vida. Acho que é a primeira vez. Uau, eu ia dar mais. Ui, eu até mexo nisto no peso lateral e tu percebes como é nessas cenas, abriu. Isso não é preciso perceber, é lógica. Por acaso o lateral não consiga entender, sinceramente. Pô, se a pista tem mais curvas para a direita, metes mais peso do lado direito. Ok, do lado de dentro da curva. Curvas para a direita, tens duas curvas para a direita e o resto é igual. O resto tens curvas direita-esquerda, direita-esquerda e depois tens duas direitas. Tens mais duas curvas para a direita, sim. Pronto. Será que essa linha das boxers está perto? Aí, no final da reta. Qual é a complicação? Ah pá, não tenho as linhas? Fernando Fernandes vai ser expulso servido. É, quando eu falei boxers eu pensava que eu ia dizer Onde é que é o raio da entrada? Ainda percebia. Agora... Onde é que é a saída? Nada, não tenho as linhas. Tipo... Fernando Fernandes. Tem, as linhas tem. Deixa eu ver. Onde é que tem as linhas? Procura lá as linhas. Vai ver que tem. Ui, não vou eu, olha. Não vou eu, olha. Te dá para o apertar. Mais forte. Mais forte, hein. De sempre. E aí.. É. Têm. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim da box estava complicado E aí Já vi as linhas ainda Ela no fundo É que está lá Mas está Mas, tá? Percaria ausbox A é para a esquerda, é para a direita Vai entrar a nova val e ainda vou... get halt Nesses tempos, é com o botão mágico? Não. Ah, eu não vou pensar nisso. Se tiver assim que a pista é minhada, eu não vou pensar nisso. Olha o gajo a fugir. Olha, ligaram a luz. Eu não fiz nada agora. Já não é aqui que se trava outra vez. Isto é a cena que eu mais saltei desta chuva. Ora, vamos então ver o que é que se vai mexer aqui. Vê se estou com o pré-logo. Ah pá, eu uso no máximo. Que é para ser mais suave. Como a pista está... Eu vou te explicar. Isto foi feio. Está na pista da corrida passada. Para a corrida passada. Que não fazia falta para a luta. Aquilo era quase sem pé no fundo. Portanto, tens que ser mais para... Uma coita de ser. Assim... Pronto. Aceitar as cenas como elas são. Como tu. É só como tu e ainda não cheguei lá. Estou a ser pouco agressivo. O Daniel Inácio está a sair para a pista com os coisos. Pois que? Eu percebi-me agora que não tenho a informação das condições... Ai não. Consigo ter. Pneus secos. Pneus secos sim. Mas para chuva. 40% esquece. Mas onde é que diz isso? Dantes dizia aqui. Eu tenho... Eu não uso mesmo tu. Eu tenho uma cena que diz o... Não, mas Dantes dizia no coiso. O relativo. No jogo. Ah não. Não diz. Agora não diz. Agora diz tipo molhado, úmido. Já não diz agora. Ah, ele diz traco uete. Ok. Sim. Ora foi em frente. Mas 40% esquece. 15% para baixo e... E mesmo assim eu não ando. Mas para mim não vale a pena. Só o pai dos 5%. Não sei se tu tens instalado-se. Não devo ter. É o... Como é que se chama aqui? O Fernandes é capaz de namorado o nome daquilo. É o que começa por M Fernandes. Acho que era um à parte dos meus mandatos. Sei lá. Agora... Apaga não... Já não hoje eu só de tempo. Apaga nem tem nada disso ligado. Era um complemento que tu tinhas do outro. E aquela pocaria tem o... Tem a trilogia também. E faz cálculos compostível. Pois é. Tinha essa merda instalada também antes. E não... E eu não procuro dessa merda há algum tempo. Até agora eu tenho usado o... Olha, um já levou na turma que para a frente. O do jogo. Mais nada. Parece que eu tenho ligado o outro. Pois... Tem pouca informação. Já agora... Eu estou com problema no R-Factor. Nós também estamos. Ok, é outro banco e o volante? Não, é mesmo no computador. Já estou a instalar o R-Factor de raiz por causa disso. Ao entrar na pista ontem dá um erro da GMT. Falha de... Falha de... Falha de... Upload de... De superfície. Desinstalei as pistas... Em pista. Voltei a instalar. Mesma merda. E a verificação de vocês não resolveu isso? Não. É para acontecer uma vez também. Pois. Adivinha... Isto é por causa das antigas instalações da... Se... Merda. Da quê? Da SSSSSSSSS merda. Ah... Não sabes o nome deles... Ah... É... 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 Já foi... Eu não... Mas em instalações antigas... É que eu tinha que fazer para ver se os carros estão bem instalados e as skins. É... A última que eu fiz mexeram nos mods... Ihhh... Estou a brincar... 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 Estou a brincar de um carro da Playteam... Fora de pista... É... É... Agora... É... É... Eu... 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 Eu te ouvi ao... Eu... Eu te ouvi ao Boy que falou de cima de ti... É... Vá-se ver a 30% e com 40% desceu. Uhuuu! Uhuuu! É uhuuu, é? Eu estou a sair da curva e eu to com aquelas guinadas e estou conseguindo segurá-lo, mas não sei por quanto tempo. Mete uma apetança nisso, pega-lhe. Mete para ir logo em quinto à saída da curva. Vai ver que vou segurar na curva. Tem que ter diversão este. Então ele vai ter a mesma, mas o problema é diversão. Mas isto está mal simulado. Os americanos lá não gostam de achar a saída. Pois sabe, o outro gajo disse há bocado. Já vai o gajo que entra no servidor e disse isso. Quanto é que metes o peso para a frente e para trás para quê? Explica lá, Gênio. O peso para a frente é para ele não sair tanto de traseira, pá. Ah é? Se não está bom ficar só. Se tu és mais peso para trás, ele tem mais tração. Mas tem mais tração, mas tem tendência a escorrer às saídas das curvas. Ora, estás a ver como tu sabes. As cobras já fazem muito peso no centro. Sim, ele de peso, ele de pina, eu já sei. Isso é verdade. Vocês precisam melhor que eu vos dê experiência. Já estava a saltar a bocado da velha quando chega? Olha, está a 30 centros já. É uma placa gráfica, é isso, não é? O cara acho que o cara é. Outra vez? Hã? Outra vez? Nunca ficaram baratas? Nunca ficaram baratas. Dizem de vida que neste momento não é possível. Que isso já acabou por... Das gráficas antigas ficarem mais baratas. Até porquê? Porque... Então não justifica as novas serem mais caras. As novas estão mais caras porque eles ainda têm muitas antigas para vender. Para vender? Assim. Não justifica as novas serem mais caras. Não estou a perceber o que é que os gajos estão a dizer com isso. Não, mas a cena é que na apresentação das novas eles disseram uma cena assim. Que não sei o quê, que isto era antigamente, agora com não sei o quê. Sei lá, sempre era uma merda. E um dia depois, tipo MD, vamos baixar os preços das placas antigas. Ou seja, afinal, pode-se. Afinal, já tinha sido... Tão tanta merda, nem sequer vende placas gráficas novas. É, a nova tem velhas. Vendeu a 4090, que o pessoal é burro, foi logo tudo aí. Do resto, 4080, 4070 até aí, estão nas parteleiras. Tem aqueles gajos que as compram para depois vender. Acho que o prato é que precisamos disso. O quê? Do pratoleiras. Aí eu não acredito. Cabo! Que fiada tão mal, meu Deus! Aí tu foste a cima mesmo de cabeça para cima dela. Que louco! Não, é que eu nunca pensei que estivesse a falar disso na CNS. Se eu não... É isto, sem que escova, está mal feito isto. Está nada. Confia, Fernando. Desculpe. O problema é que tu tens nada mais depressa, Fernando. Tem, tem. Com a água saída do vidro. Ora bem. Vamos então fazer... Olha, o Santa Pai me mostre? Ao peso do carro. Eu já os mando a versão final. Acho que vou com o meu, que já estou habituado a esta porcaria. O meu resultado vai ser o mesmo. Merda por merda. Ao não dizer que é uma coisa feita em condições. Vai ser igual no final desta porcaria, ao menos eu já estou habituado. Dizia eu... Que a pior prova ia ser a primeira. Sempre não sabia o que estava a ouvir. Bem, esta treinei todo como para a primeira, só que está a chover. Caralho. Anda, vaquinha, dá-lhe verita. O usuário se juntou o seu canal. O Toros vai ter um ponto negativo. Então... Para não mais poder correr. Não vou poder correr. Ainda pensei, tipo, tu o Pratos trocava em vez de isto com o 160 e isto com o 140, que é do Toros. Isto está este meu bem agora. Mas isto tem até às oito e meia. Hora em vigor em Portugal. Também... E tu podias ter alugado. Mas aqui ainda são duas e meia, cara. Eu liguei isso. Pratos. Mas aparentemente os carões no regulamento estão lá a dizer gente, ele, hora local. Tu daí és desperdiçar fazer essa piada, na verdade. Exato. Tá pá, estava a ver se havia alguma lacuna nas regras. Quem é que... Quem é que passou por mim? Fui eu. Viste que qualidade. Viste o gajo à tua frente. Viste o meu carro a fugir. Viste. A pessoa está muito pior agora. Agora, agora está a 100%. Está como vocês gostam. Olha, não parece tão má como estava há bocado. Olha, vai lá dizer que os americanos não andam à chuva, pá. Olha que andam. Olha que andam. Houve uma americana que normalmente está habituada a andar na Ascar e fez um vídeo só por causa... à custo de ter andado a cento e vinte milhas por hora. Acho. Numa tempestade. Era uma chuva normal. Isso sou eu que vi esta num dia normal de chuva. Era um formostém. Quer dizer, cento e vinte milhas por hora, não sei se aquilo vai. Não, cento e vinte... Cento e vinte... Cento e vinte talvez... A puxar muito. Quanto é que é a cento e vinte em quilómetros por hora? A cem é a cento e seto. Ora bem, deixa a ver como é que é a entrada. Pronto, aquilo já marcou cento e oitenta. Mas com os descontos daquilo estar mal, é que pá é cento e setenta e cinco. Pronto, então chega aos cento e vinte. Vá. Cento e vinte é a cento e vinte quilómetros. Mas atenção, porque aquilo... É porque eu embalava aí. Pô, acabou aqui, vou a cento e quarenta. Eu no Corsa A, de caixa de quatro, também dei duzentos. Jesus. A terceira... Olha, tu, Prato, és capaz de saber a terceira descida de santiria? Até o pistão já deixou... Não estou a ver. Não conheçaste do que é a santiria? Há, há um... Não estou a ver. Eu passei lá para aí uma vez, passei. Passei? Perei. Tu só passaste... Só fizeste há alguma vez? Não. Só sei ver para santiria uma vez. Não, não. Não é a saída de santiria. É a reta de santiria que é. Acho que a gente estava. Veste a saída de santiria até Lisboa. Pai, não estou a ver qual é, por acaso. Pai, é horrível. Então, tens o radar. Não me lembro. Eu já não passei lá uma vez antes. Mas passei uma das vezes para uma ciclismo. Pronto. Não memorizo. E por cima da autostrada. Na autostrada. A descida autostrada para Lisboa. Tens, tipo, é uma reta meio inclinada para a descida. É reta, caralho. Estou falando da reta da 1. Estou-me a lembrar de uma descida. Antes de chegar à bocadela. Antes dessa descida que estou a falar. A bocadela. A bocadela. É a bocadela. Antes de chegar à bocadela. Antes de chegar à bocadela no nariz. A António pescou-se, que é o seu sentido contrário. A bocadela ou pescocela. Ou a outra dela. Isto é melhor andar com o impacto limitador. Está lá, Fernandes. Tu consegues. Tu não consegues com isso a trabalhar? Por que é que eu não consigo pôr a trabalhar? O R-Factor. Prontos. Está no Steam a fazer download. Ah, pronto. De 160 GB. Ah, já está quase. 160 GB? E está a 27%. Sim. Já viste a quantidade de espectadores que isto tem na bancada? Pensa-te. Por que é que tu não tiras a subscrição do Orguchap das coisas? Porque ele o põe-te automaticamente. Eu sei mesmo porque é que ele não tira da lista dele. É isso que eu estou a dizer. Estás a ver. Isso mora ainda mais tempo do que fazer igual mundo. É. Tirás-o cada vez. Eu estou a falar é passado algum tempo. Já não usas, mas lá e apagas. Não estou a falar todos de uma vez. É o que eu faço. Quando vou lá é limpo. Mas a questão é que é uma instalação nova. E quando vais fazer uma instalação nova ele vem logo tudo. Não, não. Se tu tiras as cenas que tu subscreves ele não instala. Sim. Ele é o Prato. Não, não. Se tu tiras não. Aí as coisas que subscreves para opção. Tu subscreves. Sim. O R-Factor às de 160 GB. Uhuuu. Aí 40 se tiver. Volto a repetir. Estamos nos treinos livres e as bancadas estão cheias. Isto quando chegar a qualificação. Vazias. Boa noite. Bem-vindos à terceira ronda de Forma Series das Bancas. Boa noite ao caralho. Tira-me-se de água daqui. Começar aqui com uma nota para a linha de boxe da saída. Nota é-se o gordo. Existe uma linha de junção à pista que é para ser respeitada. Do lado direito não existe linha branca. Mas? É no entanto necessário garantir que há sempre duas rodas do carro em contacto com o asfalto. Não podem passar por cima da relva. Quer dizer, podem pisar a relva. Não podem. Têm que ter sempre duas rodas em contacto com o asfalto. Acho que o Carlos não está a entender. Tendo isso a publicação não há mais nada especial. As soluções são as que estão a ver. Está-se a reirar. Às 10 horas vamos avançar. Boa sorte a todos. E até já. Boa sorte. Boa sorte. E ela deve estar na rimeira agora. Eu tenho que ver como é que é atrás das boxe que eu acho que vou lá muitas vezes. Era a última curva em frente. Já reparei. Eu parei mais voltas do a reparar por isso. Mais um andar de baixo atrás. Trante da curva. Acho que até vou gostar desta corrida. Como é que estás a andar de repente vês um gajo todos nos campeões e vai dar água para nada. E olha mais um. Vamos avançar para a qualificação. Agora. Agora não. Agora é que está 100% a pista Carlos. Espera mais um bocadinho. Ora bem. Vou pôr o peso 50 a 50. Porquê? E essa parte parece que está a funcionar ou abriu? Essa é a parte do acertar-se. Ah é? Eu estou a gostar também. Olha vamos mandar. Vamos mandar e vocês experimentam. Ai não. Não é 50 a 50 que já dá para ter 40 e 9. Manei o teu prato. Manei o teu prato. Manei o teu prato. Manei o teu prato. Manei. 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 O teu está. O teu está. Está espetacular. Está espetacular. Pode fugir. Está espetacular. Pode fugir. Está espetacular. Podes dizer. Ele não quer dizer. Diz. Não tem as vezes. Diz. Diz que. Diz que. Diz. É que vem com outro diz. Diz. É isso aqui. Já me lembro como é que o outro diz no filme. O que? O que? O que é? O que é? É difícil. Ai não é esse. Tchau. Ah ficou. Uma bosta. É isso. Não me lembro. Esquece. Esquece. Vamos lá o espetáculo de prática também. Fico. Também. É grande coisa. É agora. Eles até vão ficar todos quando virem este carro a fazer a pole position. Ou vão. Inverti-la. Nem isso. Eu nem sei se quer fazer a qualificação. Queres que és que és que outra vez eu arranquei da box e perdi muito tempo. Acho que há. Não. Podes não fazer a qualificação e arrancar do último. Depois é que arranca. É o que eu ia dizer. Não quer dizer que ia arrancar da box. Eu não sou assim tão burro. Calma. Eu sei que ele tinha que ligar o carro. É. É assim. Hoje. Hoje a abril. É assim. Hoje a abril. Se eu te enganar. É só se for para um tempo nos pisos secos. Porque. Hoje está mesmo a chover. Hoje sim. Hoje é preciso usar os dois compostos. Acho que sim. O carro no curva. Ai. O que? Não sei o que é que se passa o carro no curva. Foi nada foi. Isto não está a curvar. Isto não está a curvar. Eu estou. Não também. Eu falto a rejeitar o seco. Isto não está a andar em grave. E fui ver. E estava com os primeiros de ciúme. Aparece ali. Rei-me. E olha. Ah. Afinal vi a corrida. Sim senhora. Vi. Estava lá no trabalho. Feito maluco. É verdade. Já me esquecia disso. Foi isto atrás dos outros caras. Não limpa o vidro. É. Isto. Oh. 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 Um raio de um chinelo aqui. E nem sequer metem rescovas. Olha para isto. Tá. Mas vou fazer qualificação. Oh. Isto já está a parar muito aqui. Olha. Vou querer andar. Não vou poder. Ai 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 ai. Final vou poder. Vou dar a volta para o fim da fila. Porto imado. Porra. Porra. Já bati a saída da box. Não piseste a linha para não? Não. Não. Foi mesmo no muro. A sair aqui do muro. Olha ele a falhar no muro e entrar diretamente para o boi da reta. Não estás a entender. Foi mesmo quando saís do prédio. Dos prédios aqui das box. Ah. Mais piada. Eu estou a dar espaço. Estou mesmo confiando que vou fazer uma volta boa. Mais valia ter seguido atrás dos outros. Parece que eu tive uma treinada há 5 minutos atrás. Não. Já estive aqui para ir 40 minutos. A fazer um setup. Dá-me aqui na pista. Não se és assim. É pobre e mal. Não andaste com ele. A gente fala no fim. Isso não me interessa para nada. Ainda não me mandaste foi o tio. Já mandaste? Já. Também a experimento. Eu penso que vocês experimentavam agora. Eu acho que ias gostar. Motherfucker. Burn. Olha eu sei mesmo bem. Eu sei mesmo bem. Mas já estou a fazer isso sozinho. Algum de vocês vai fazer a transmissão? Já estou. Eu não vou arriscar. Eu só pensei a começar aqui a passar-se com os... Oh! E o cara... Não batas isso! Isso! Vira! Vira! Anda! Anda! Anda que ainda só vem lá um! Vira por ter os tomates no cu da vossa velhota! Oh meu menino! Quem te fez de mal? Por que é que é assim tão bravo? Quem te fez mal minha? Oh meu menino! Estão tão bravo! O que é que este carrinho hoje? Hoje é que está bom para o Turros! Ele é... Para o Turros meter água? Não! Não precisa! Já tem água suficiente! Anda meu menino! Calma... Toda esta merda quase... Se anda devagar fica... Para não receber nada! É! O troquei das pressas! Posso ir? Hahaha! Ya! Oh Zé! Eu até parei o carro para tu passar, Zé! Assim vieste contra mim, hein? E atrás de um carro é que não dá! Uhu! Dá-se senhor! Vai-te embora! Vai-te embora, Zé! Realmente... As escovas faziam falta! Pós faziam! Pós faziam! Mais uma prova com os abricantes, eu estou preparados para a Daraxa! É pra uipa! Olha que tem! 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 Só se for na chuva é lameada! Eles estão! Eles estão! Eles estão! O indicar anda... Em... Em chuva! A não ser se é jovem! Não vai dizer que é diferente! Esse gajo! Esse gajo! Esse gajo! Esse gajo! Daqui a pouco! Logo a segunda prox! Ficava... Fora da próxima corrida! Ai 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 ai! Uuuu! Estás entrando as box é? Não! Estava a dar espaço para este gajo, mas este gajo nunca é bisbo! Onde é que anda os fernandos? O ataque a frente! Olha que abre! Olha que abre! Olha que abre! Uhuuu! Olha que abre! Olha que abre! Olha que abre! Não é por ai! Faz bravo também dá! Meu deus! Meu deus! Pau fiz eu adeus para merecer este! Aparentemente! Ai não digas que o castigo é por causa de ti! Estão por todas a ser castigados à tua pala! É isso! Prato Prato está aqui! Prato! 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 É o que eu estou dizendo que André Prato está aqui em pista! Já não está! Aí! Já não está? Não há nada mal! Está encalados para com 70 anos! Tem encalados! Ah, mas sim essa desesperação. Ah, mas eu tenho calados. Quando eu falei fora de pista o meu carro, pronto, estou o meu. Ah, quis fazer o mesmo. Assiste para já, está a ser a melhor qualificação deste campeonato, para mim. Sim, mas continuas até acima aí do... Não, mas já começa, não sou eu, já estou em sétimo. Ah, está quieto. Não sejas mal para mim. Oi, coelhos. O carro está mal para caralho. Está quieto, não é para aí. Que batido, querente. Pergunta-lhe. Se calhar vais gostar. Ah, vai. É isso que ele está a fazer agora? Não é nada. Não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito, eu vi o que eu vi. Mas olha que o CTP é uma maravilha, que ele dá para fazer peões. Tá, mas isso não... Oi, mas isso não estou... Está aqui, não é? Deixa eu ver, sim. Vai lá, vai lá. Vai lá para ver se eu não te bato. Vai lá Tiago, vai lá. É estranho... É estranho... É estranho ouvir o Honorata dizer, Helio Fernandes. É se tu e o Fernandes tivessem um filho. Mas era sem... Era um filho sem personalidade. Então... Quem era a mãe? Falta o H. Ah, pronto, olha o muro! É aqui que... Olha... É que ele sem e garoto... É só alguém me... É só alguém me... É só alguém me... É só alguém me... Uma asa ou assim perdida no meio da... Da pista. Não voa. Não encabeia. Não faz falar filhinho. Isto vai ser um corrido-ço. Espeta. O ar... Eras tu que estamos no muro, Fernandes. Não é a hora da meta. É assim, perdi uma roda, perdi uma parte da suspensão. Se alguém vira uma roda aos saltos na zona da meta, cuidado. Mas olha, estás com o melhor tempo que o Helio Fernandes. Ah, não sei como. Só dei uma volta direito, direito, porque o que diz? Helio Pratos no top 20. Em 19. Ui, ui, ui. Mas já fiz merda. Eu tenho que parar a fazer pior. Ia lançar agora uma volta. Não sei, é tão bem que foi para dois. Olha, deu para ver na transmissãozita. Ei, eu estou aqui, vou na HGP. Ora, onde é que está a pasta dos vencidos? Cala-te. Eu parecia que ele não estava a usar. Eu sei, eu conheço a abrir, pá. Estás a brincar comigo? Ele só vai porque ele está desesperado. Acho que tens a desesperar. Estou em 7. Olha, não abre. Toma o teu setup que nem abre. Tens de mudar o carro. Não tem, não. Tem, tem. Não tem, não. Ele mandou-me o setup e deu à mesma. Ai, Jesus. 24 de 3 de 2021. Não deve ser este. Faz refresh. Acho que ele não mandou. É que eu fiz refresh. Não. Não, oh, oh. É uma tristeza, mas tem colegas daqui. Mas o Fernandes recebeu. MCAP1 não, mas também é antigo. Se calhar só mandaste para o Fernandes, pá. Mas é porque estavas logo embaixo do Fernandes. Não, não. Não, não. Não, não. Desculpa lá. Abaixo do Fernandes não abre. Alfabeticamente não é. A altura era. Olha, peraí que eu já fiz a geneera. Mas já mandaste para o outro gajo. Não, fiz a geneera, mas é que podia bater. Ele mandou para o Zé Almeida e agora ele está em primeiro, pá. Pois. Mas olha, por acaso abaixo do Fernandes ele abriu e já mandou. Já mandaste vindo, não recebi aqui nada. Agora já recebi. Agora é que ele vai andar, caralho. Eu sei até porque diz já pratos. Ai, Jesus. Não está assim tão bom. Olha que é o Terro dos Gatos. Ele não tem seborra toda. Pois não, viste o que fizeste? Não era. Eu nem com o nem com o outro. Mandam um setup com os slicks e o caralho. Não, isso é mentira. O gajo mandou-te ver o setup de default. O setup dos amigos. Se caralho se tivesse mandado não fazia pior. É psicológico, é placebo o setup. Não sei se vocês sabem. É, 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 é por quem? Você acha frio muito disso do placebo. É, 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 é. Então se eu abrir o mando setup. Nossa, eu já parei muito disso do placebo. Ah, se a espelhar olha o Fernando. Chegou aqui e tem o setup. Não está a saber. Mãe. Já estava a subir a dupla do jogo. E, e não há capa, é assim mais nada. Senão há problemas. Senão nem vou à corrida. O Fernando está aqui, o setup. E sair da box está desigual. Mas o setup está aqui já. Uh, e ao Pratos está uma merda. Ah, claro que está. Sim, é, é, a cena de fazer prion. Ainda antes de... É como eu não aguentava mais uma cura. Eras tu lá, breu. Eras tu que estavas aqui a ser da boxe todo maluco. Era. Não sei, foste tu que passaste por mim, não. Estou atrás de ti. Ui. Oh, estava. Fiquei mirando ao contrário. Eu acho que ainda estás atrás de mim. Setup da pizza. Oh Pratos, muito obrigado pelo esforço. Olha, comigo funciona, por isso. O que é? O teu é que não estava a dar. O esforço? É, o setup? O teu esforço funciona. Continua. Tens um setup? Uma aceleração muito mais forte que o meu. Não, não tenho. O teu carro é um bocadinho logo. Ah, xixi senhora. Não tens um mapper motor mais brusco. O engine break mais alto. Ora bem, agora se eu for para a pista é só para exturvar. Devo ir, claro. Oi, afinal não. Ai, então aí só vais exturvar tu. Vou pisar. Eu vou logo a sair da boxe. Pisa aqui, pisa ali. Pisa aqui, pisa ali. Deixa-te mandar alguma coisa no teu setup, ah bro? Deixa-me mandar-se. Não, agora vais com o do Prats. Eu já estou mandando outra vez. Não é impossível andar. Criança senta por dele. Não é que senta por dele. Eu quero experimentar aquele que é melhor para mim. Até agora não. O melhor partida. Tens treinado um bocado, caral. Se não pegaste com o carro. Eu não treinei. Pá, já dei mais voltinhas. Está em último. Fiz-se a ser o melhor para mim. O melhor para mim é teres treinado. Ah, pá, muito bom. Vou-te mandar para mim. Não estou a esconder o jogo. É preciso. Isto é esconder o jogo. É esconder bem no jogo mesmo. A gente sabe. A gente tem visto nas últimas corridas. Eu também estou a esconder o jogo para a última corrida. Porque na última corrida é que eu vou aparecer aí todo. Qual vai ser a última corrida? Não sei. Olha. O que foi anterior. Comecei em último. Como se não me engano. E agora terminei o décimo quarto. Normal. Olha, hoje se começares em último e acabares a corrida. Deves ficar bem em 7, tipo. Se acabar a corrida exatamente. Sim. Eu sei que é um C ligeiramente o grão. Mas... Não sei. Não ia ser preferido. Stop da count. Stop da count. Alguém se lembrou de mim já para a pista. Pronto. Dá-me isto. Ficou lá nisso. Ficou todo. Afinal foi a melhor qualificação que eu tive desde o início do campeonato. Isto da conta já está acerta? Não. Não? Bom, pronto. Devo ir logo a ficar pelo caminho. Pensei como é que isso é. Não vamos ficar pelo caminho, perdão. Quantas voltas são no caminho. Ninguém viu. Que fácil. 57. 57 voltas. Também já iria ali e seguir. Isto de uma volta com... Com o engine no mapa 1.1. Não. 8. Nas retas. Estava-me a dar 1.71. Esta merda também tem a cena do mapa da chuva e tudo? Ou não? Não sabia. Eu pus no 3 e ficou melhor. Vamos avançar para o warm-up. Nuno lugar. É agora que eu vou ver esta questão dos coitos. Vamos parar só uma vez? Sai. Eu se chegar à paragem já fico contente. Ou melhor, só parar uma vez é um milagre. Sim. Desculpe-me quando saio umas asas por caminhos. Só uma vez. Eu não sei, mas aquela primeira curva lá em baixo. Com chuva. Sprint. Ai, gente. Vais ser... Qual a primeira curva? Vais fazer pelo banking a primeira volta? A primeira volta, a primeira curva não existe. A primeira volta é pelo banking, sempre. Olha, a última vez que corri aqui, arranquei de última, acabei em terceira, depois arranquei de última e acabei em primeira. Quer dizer, não arranquei de última, arranquei de antepenúltimo. Fiquei em terceiro. Olha. Por acaso, não foi a última vez, mas foi a última. Mas foi a primeira. E se eu ter um carro muito melhor que os outros, é o que dizem por aí. Está viste a conta? Não acreditei nisso. Fernandes, estou agora a confirmar. Vai ser 55 mil. Ou está bem ou está mal. E ajudou para o Ultron, não é? Sei. Quando vais com o carro para a gravida, vais a eles para te tirar de lá. E por Richard Burns, não é? É. Ele está um engraçadinho. Gremos, ou uma escova. Gremos, foi para palipar o caralho de chinelo, meu Deus. Chinelo todo molhado. Isso não é nada. Por exemplo, para a gravida, recordar, na saída da box, manter sempre as rodas. Em contacto com o Alcatrão. Ah, vai. Vamos começar nisso. Na saída da box. Duas. Relativamente à corrida. Pronto, venho aqui apelar. Toda a gente tem muita calma na primeira volta. Tenha calma. Os pilotos estão em substituição com a experiência com o carro. Também não tivemos ainda a experiência com a chuva com este carro. Vai ser uma T1 muito complicada. E apelo para toda a gente ter mais de cuidado. Porque com certeza que esta corrida não se vai decidir na primeira curva ou na primeira volta. Com certeza. Isso é garantido. Ou no primeiro pico. Dizer que o carro sempre e 19 vai ter duas penalizações de drive-thru para cumprir. E... Ah, já que pronto. E... Tenham calma na T1 e na primeira volta. Retreat. Até logo. Mas o primeiro. O partido é assim. Olha, no meio da tabela vai ser o primeiro. Vais ver. É para ali, carro do diabo. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Tivemos ali na boxe. Graças. Que as tu queres ir. Já fizeste uma coisa que o pico ainda não fiz. Eu vou experimentar a vossa engine. Ainda foi pior. Ainda é pior. Como eu. O que? O engine mapa 3. O que? O engine mapa 3. Ai, 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 esta merda devia dizer, é rimba. O que é? O que é que faz cada um? Vai dizer isso a eles? Burros do caraças? Eles jogaram não sei quantos anos e não perceberam que as pessoas não sabem o que é que as coisas fazem? Só fomos nós que fizemos o carro, caraças. Acho que vai dar jeito a andar comendo um dos danos visível nesta... Vai, 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 vai. Ora, 57. Hã? 102 litros. Ai, que seu gasto tá... deixa a ver. Eu acho que vamos chegar ao fim da corrida também por causa do combustível. Por 2 litros. Vamos deitar a bolsa por 2 litros. Se gastar só 1.6, aguenta bem. Qualquer coisa. Basta, temos aí o Helga a fazer de engenheiro. 50, 50, 50. 50, 50, 50. 50, 50, 50. Tô confiante para esta. É hoje que tu vai correr muito bem. Se tiver a XV já não era bom. Se tiver a pistola milhada sem XV já não era bom. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Jesus. É agora, vem aí ela. Tô pronto, caralho. Ela quem já agora? Ela à pista. Tem certeza que ela à pista é que tu queres? Não à pista? O que é que tu queres, Doutor? O que é que tu queres? É nada. Eu preferi não estar sentado aqui ao volante agora. Menina. E ao mesmo tempo sim, porque eu vou adorar ver a corrida com o Fernandes. Vamos avançar. Avança. Avança. Avança, o Prato está ansioso. Isto é cá. Isto é cá. Está com vontade. Estou, estou. Acho que é só. Mas quero ver. Quero ver. Isso quero, é verdade. Quero muito ver. Estou ansioso de começar a ver. Na verdade. É preciso uma partida lançada. Não sei se é que eles. Não sei se é que eles. Não sei se é que eles, verdade. Eu passei com alguém chegar lá embaixo e veio lançadinho para ir para outra banha. Até logo. Não. Imagina aqueles que estão cá atrás. A pisar, tipo, com o acelerador ainda. Ainda passei naquela corbeta. Pois é. Isso é bem engraçado. Parada é que era fixe. Parada era virar logo o carro a uma vez. É arranquei. Primeiro está agora. Primeiro está agora. Não está agora. Não está agora. Não está agora. Não estou em outro. Está bem. Está à tua frente, Fernando. Fernandes. Não és tu aquele. Estás a que lugar. 25º. Atrás está o gajo que mais... Está à tua frente, Fernandes. Que desilusão. Fogo. Eu não visto nada. Patinou o segundo. Patinou o segundo. Patinou o segundo. O carro agora. A terceira. Isto também protege o short-shift deste carro. Porcaria esta. Pois é. Protege. Um bocadinho. Um bocadinho por ela. Não. A veres. O cabelo vai dar a capiel ali. Os short-shifts estão em reduções. Cuidado. Mas é que o safety car é maluco. Isto nada atrapa. Não, não, não. Olha esta aqui do meu lado. Quando dá um toque na frente. Meu Deus. Já estava a ver o gajo. O gajo perto das ações levou. Já elevaram. Era a volta de formação. Olha. Ao menos neste campeonato. Está em primeiro isolado. Mesmo. E logo à segunda corrida. A partir de meia e meia e meia para o outro. Eu quando vi aquilo. Este moço está perdido a vida dele. Olha lá. Já está aqui a acontecer cagada. A sério? Então o Paulo Martinho, o vigésimo segundo. Está aqui à nossa frente. Agora está-me a mandar apanhar o Jorge Fonseca. Onde está o Jorge Fonseca? Onde está o Jorge Fonseca? Já fizeram uma merda aí para trás. Ah. Estava a fazer para me despachar. Ah, agora achei o Hugo Dias outra vez. É que chope. Está a dizer depois que os carros é de chope. Está a dizer que eu estou lento. Ah, muito feio, mas é. É. Aí apareceu um carro aqui no meio do doido. Vão três lado a lado ali atrás. Deve ser para o gajo ver aí. É para ver a pista, caralho. Aqui isto não se vê nada. Meus carros aparecem todos de repente. Tem que ver. Isto é tão mau. Não há nada a ser mau. Vai ser horrível. Quem está a ver é fixe. Nas curvas que puderem usem a relva que o carro curva é melhor. E se pousar a terra ainda dá melhor. Mas é para o lado do momento, não é para o lado de fora. O lado de fora é capaz de dar errado. Agora estava a mandar apanhar o Ricardo Ferreira. O cara deve ter feito a polo, caralho. Eu tenho, nem fiz por acaso. Ah não, então fiz o segundo pronto. Aí, então fiz o terceiro. É aparentemente difícil. Ah, fiz vigésimo primeiro, conta. O primeiro. Fiz primeiro dos vigésimos. Há quanto tempo as corridas mesmo? Olha, olha, olha. Olha, até eu já estou na relva. Ah, então. Tens razão, isto vira bem. Ó Pratos. Olha, grande flag. E o acima da ultima curva. Aliás, estava a começar a fazer ultima curva. Boa sorte. Olha, ai Jesus. Boa, já tenho a pista ali. Não tenho ninguém à frente. Olha, grande flag. Ainda estava a entrar na ultima curva. Já está. Já está. Aqui dois. Olha, o Carlos Santos estava a sair. Já está. Foi o primeiro. Eu disse que o Carlos Santos estava a sair. É o primeiro. Carlinhos, olha eu. Olha, mais um Mario e Serafim. Já fiz uma ultrapassagem em pista, caralho. Espetáculo. Aqueles focinhos... Onde? Não. Aqueles despidos não contam. Estou a falar ultrapassei o gajo mesmo. Por um pouco, é mais useido? O terceiro foi deixado. E aí o cinema de Então a primeira foi para as boxes e fez uma put-stop. Que se meteu em conta? Certo, até já abriu. Então, será isso? É a tua qualificação, hein? Calhar ganas-se. Eu vou andar ao pé do Hugo Dias o tempo todo. Nos treinos andei ao pé do Hugo Dias, na corrida estou ao pé do Hugo Dias. Estou atrás dele. Se a cana facilitasse um bocadinho já estava a freio. Ia ser pior. Ias estar ao pé dos jornais. Podes querer. Fu, muitas corridas que eu tenho visto tem que dar um bocado de grão. É de idade. Já está. Ficheiras, amigo. Faste bem. Não, ele é que levou-me bem. Foi de ultrapassar. Ah, está, está. Estão de transmissão, vocês? Tratos. Vocês eu, não é? Mais um par votos. Sim. Mas, afim, já tem um DNF? Eu fui logo na primeira volta, na segunda a terceira, ele já estava lá, estou de vida. Com a vossa informação, a pista está a 40%, visto que vocês não têm. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. As elves estão enfiadas potes agora E bem que nem eu vou usar o botão mágico Vai carreira vai 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 Mas é Tinhas todo guloso e depois não passaste É mesmo aburro Oh na realba que bonito Estás na transmissão, Fernandes Já sei Aliás, sem nada, só sei que ela falou de vista Perdi dois lugares, a coisa dessa merda O Miguel Cabral O Miguel Cabral Foi escape Foi escape Mas eu vi o entrar nas boxes aqui ao pé de mim Só fez escape agora eu Fufufufufu Muito bem Muito bem Muito bem Mesmo quando estavas na transmissão Oh abreu Tá bom É para mostrar que não está fácil isto Está para se subir Oh os calos Parece que tem mais cola que o meu É não é? A pista já está seca Não, está agora até por céu Está seca nele Agora já tem linha Tem Porra Estás a ver a linha também Nós temos gráficas decentes Deve ser isso Ainda não chegou a tua Não, está na alfânica E aí já fostes Como é se está na alfânica Cá O Tiago esqueceu-se de levar Esqueceu-se Isso é bocana Ou melhor A minha era esqueceu de pôr na mala Ou seja, ele esqueceu-se Ele esqueceu-se Ele esqueceu-se Não vai nada Pagas, pagas Pagas Podes vir a pagar Olha até agora aquilo Pediu lá a cena E não apareceu nada É, 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 é Chico esperto do caraças Acho que tu és Tá, tá, tá Estás na transmissão pratos Pois estou E o Chico esperto está lixado Só por causa disso Deve complicar mais a vida Eu estou a fazer o campeonato Estou a me cagar para o meu resultado Vinha ali a abrir e achava que enfiava a vida E passava Ah, usa lá o botão mágico Enquanto é que desce ali a frente Prontos, tá, tá, tá Vocês estão na transmissão Olha aqui um carro Mirado ao contrário É deste da reta É o Ricardo Ferreira da Xtreme, certo? Sim Sim Entendi, hein Também não era assim Ele sempre foi bom em manolgas Não, não era assim Não, não era assim Sim, mas ele está na origem Mais ou menos Ele agora tipo a chuva Ele é sequer estava ao meu lado Ele bateu quando eu comecei a virar o carro Ele pôs a pontinha lá Era para te apanhar desprevenido É, apanhar desprevenido É, apanhar desprevenido Eu é que eu lixando Se eu soubesse me virar dinheiro Não fazem virar o meu carro Não, que uma guinada para a foca Ou produzámos como o problema Mas não era do setup Ele ainda era do setup 1.8 é fácil ele chega. Pronto, faz assim como se faz. 57 vezes 1.7? Sim. 96.8. Tá bom. Obrigado. Então não era 72? 7.8. Quer saber, eu vou encher sempre e pronto. Agora vai me apesar de mais alargar. Já está a 40% já agora. E... Já está a 40% já agora. Está com essa marcha? 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. Estás acessando? Ah, eu acho que é bom de ser verdade. Eu estou de bravo, gajo. Eu não preciso muito, é só o helio farmáter. O Ricardo Fernandes está a abusar. Vem muito rápido ou vem a fazer nada? Vem rápido, está a apanhar, está a ultrapassar, mas está sem meter... Está a jeito, está quase, está quase a ir à box outra vez. O Frederico Sampaio está nas boxes. Não sei se estás a reparar, Helio, mas a bandeira azul é uma que tens desviado o caminho. Não sei, não sei se estás a entender, Helio. Não, Helio. Está bom sozinho, não é para ti. Obrigado, Helio. Estava difícil de sair da frente. É uma foda já não ser o único Helio no simracing. És único Helio e com H. Isso é verdade. E ele é único Helio e sem H. Sem H. Está a chover, já agora, fico a comentar. É interessante, senhora. Começou agora. Pronto, estava a extração da outra vez. Agora quero ficar bom. Agora bem, José Sousa e Tiago Lapa na luta. Está à frente do AVO. Lá, vá lá. É tu ou eles? Eu. Estou com o corrector que estou com problemas e não subiu. bem? Só para fui. Está bem? Se a gente parte de retos, em um tipo de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda 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 Zanotto